Controle, viva a maturidade, gente dos quatro cantos aqui se reúne, lá vem caravanas de várias cidades. Projeto, viva a maturidade, gente dos quatro cantos, é o encontro regional e cultural da melhor idade, desenvolvido no Paraná em junho de 2009, pelo musical Tony Matias, realizado em várias cidades, sempre em parceria com entidades filantrópicas, associações e com a participação das prefeituras municipais. O projeto Viva a Maturidade, gente dos quatro cantos, é um dia festivo para o público da terceira idade e da melhor idade, que visa proporcionar a experiência enriquecedora socialmente ativa para os idosos. É a oportunidade para a socialização, criar um ambiente acolhedor e inclusivo, que promova o entretenimento e o bem-estar físico e mental aos participantes. O evento oferece serviços de saúde, como verificação de pressão arterial, promove vendas de artesanato que será destinado à entidade beneficente local, onde está sendo realizado. Gastronomia, almoço, bebidas, salgados e renda. Fica a cargo da entidade beneficente e associação local. A partir das 11 horas e 30 será servido o almoço. Às 13 horas e 30, momento de oração e agradecimento a Deus. Fio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. E o início do grande bairro. Em meu jardim, nasceu a linda flor, seu perfume me achou. Às 15 horas e 30, sorteio de brindes para os coordenadores de caravanas. Às 17 horas, encerramento e agradecimento a todos. Viva a maturidade, gente dos quatro cantos. Uma iniciativa do musical Tony Matias do Paraná. E a maturidade, gente dos quatro cantos. E a maturidade, gente dos quatro cantos. E a maturidade, gente dos quatro cantos. E a maturidade, gente dos quatro cantos.